Por que o ponto de ignição não recria a linha do tempo original? Aliás, na linha do tempo original, a Nora Allen estava viva. O Barry era o Flash em 2021, teria a crise em 2024. Salvar ela não seria resetar tudo de mal o que o Townie fez? Como ele próprio havia dito? Você já deve saber a resposta, mesmo assim ou não, fique nesse vídeo que eu irei explicar. O você que eu conheço do futuro não é tão idiota assim. Como sabem ou não, o Flash, entre aspas, do futuro que impediu o Flash que a gente acompanha na série, ele não é essa mesma versão que ele está impedindo. Ele é o Flash original. Virou o Flash naturalmente pelo acidente do Ernst Wells e a Tess Morgan no ano de 2020. Era o estado, a linha do tempo original, tudo ocorrendo de forma natural, destinada. A Nora Allen não havia morrido, não tinha a Henry Allen preso. O Barry se tornou cientista forense por outro motivo, uma provável paixão por fazer a justiça. Ele não cresceu com a família West, muitas coisas foram diferentes. O que acontece é que a rivalidade entre Flash e o Flash Reverso, um grande fã do Flash lá do século 22, chegou num ponto onde o Townie finalmente descobriu a identidade do Flash e ele aproveitaria a situação da crise em 2024, toda a destruição de realidades, para eventualmente voltar no tempo e matar o Barry Allen muito antes dele chegar perto do dia de ser o Flash. Você pode se perguntar, mas ué, matar o Barry que não fará o Flash existir não afetaria justamente o Townie? Já que ele é do futuro, é um velocista, tem 70% da sua vida baseada por causa do velocista Escarlate, não seria burrice ele fazer isso? Então, diferente dos quadrinhos, algumas outras representações aparentemente, o Barry estar morto não afetaria o Townie. Ou afetaria, porque também não faz sentido não afetar 100%. O Townie, sendo quem ele era, ele tinha algum plano, ele tinha muita convicção em matar o Barry. Isso quer dizer que muito em breve, você vai morrer. Ele não faria só pela pura vontade, corrupção da negatividade, ele tem planos, os planos dele tem planos. Ele vem tentando matar o Flash desde quando o Flash interrompeu a vida de herói do Townie. Então, seja lá o plano que ele tinha, iria dar certo provavelmente. Tanto que antes do Townie ser o Flash reverso, o Flash já estava desaparecido de forma predestinada. O Flash se foi em 2024 e o Townie nasceu só em 2151. Talvez o Townie, ele mataria o Barry criança, correria rapidamente para o futuro e retiraria a sua conexão de alguma maneira. Ou pela justa causa e efeito, ele sofre um pequeno dano, mas já está justamente no futuro que ele conseguiu chegar a tempo. Lá na linha do tempo pós Flashpoint, o Townie, quando retornou em 2018, quando o Flash deixa ele ir embora, ele não vai embora. Ele fica ali no século XXI e eventualmente, em 2034, ele é preso com a adaga adocicada. Ou seja, se ele foi preso em 2034 e até 2049 ele está lá de boa, significa que mesmo o Flash, o Flash que ele criou, desaparecendo em 2024, o Townie ainda fica lá. Sim, provavelmente pelo fato de que o Flash se sacrifica no presente 2024, ainda existe o Flash antes desse sacrifício de 2023 para trás. Mas mesmo sendo outro estado pré-Flashpoint, o Townie ali, 17 anos mais jovem, ele tinha algum plano. Bom, mas o plano dele de matar o Barry não funciona e ele decidiu matar a sua mãe para esse trauma no Barry, não fazer ele ser o herói que ele seria um dia. O Townie mata a Nora tanto por ser a opção do momento e porque ele fez isso lembrando o que o próprio Flash disse para ele. Foi por isso que matou a minha mãe. Porque não pode ser eu. Eu sou muito melhor do que você. Quando o Townie acessou o 2016 Residual. Um 2016 mantido como um resquício. Um 2016 que não existe para aquele Townie. Tudo isso para ele descobrir sobre o Star Labs, o período mais ou menos que o Flash operava, sobre o time Flash e o Harrison Wells. Esses eventos são necessários para levar a continuação fixa dos momentos já ocorridos que vão ocorrer para esse Townie ainda. Uma vez que Townie é do futuro, é aqui que a linha do tempo dele se inicia e é por isso que ele está vivo. Esse Townie não voltou ainda no tempo para matar a mãe do Barry. Então durante o diálogo lá, o Barry, que não é o Barry que estragou a vida do Townie, ele acaba falando da morte da mãe dele pelo Townie para esse Townie. E mesmo ele não tendo respondido diretamente isso, obviamente ele guardou essa informação. Quando chegou na luta no ano 2000 e ele viu que os Barrys escaparam, ele usou a favor o que realmente iria acontecer, né? O Flash não tem a mãe, o Flash Reverso desde sempre a matou. Só que o Townie não previa, não sabia que isso afetaria toda a história. Não fazia ideia que aquele Flash que ele estava conversando, aquele 2016, era uma causa dele. O Flash que ele criou, o Star Labs que ele adiantou. Aí quando aconteceu, ele entendeu, ficou muito bravo, mas não desistiu, ele tentaria voltar ao seu futuro. Com isso, Townie mata os responsáveis pelo acelerador de partículas no futuro, tomando o lugar do Hans Wells. E em 2013, o Townie inaugura o acelerador, fazer a explosão de propósito para o raio atingir o Barry Allen que não iria virar o Flash. Tudo isso para ressurgir os futuros da linha do tempo contínua, renascer o futuro do Townie. Então, tudo que o Townie precisava era garantir que ninguém descobrisse sua identidade, que o Ed Townie não sofresse nada, até algum dia ele enganar o Barry mais uma vez, pegar a velocidade dele, dizer que vai tirar umas férias, mudar de país, algo do tipo, e ir embora para o seu tempo escondido. Mas, como dito por ele, nada ainda estava perdoado, ele ainda tinha algum plano para ferrar o Barry. Só que o plano dele falha, seu ancestral acaba se matando, consequentemente apagando a existência de Obard por um tal completo. Pois, futuramente, por ramificações do Flash, Townie poderia voltar, mesmo tendo a origem completamente perdida e apagada. Bom, Townie se foi, a linha do tempo não foi modificada como mais ou menos era para ser, como o ponto de ignição sendo eliminado, mas tudo se manteve, pois acabou se tornando um efeito borboleta. Daqui a pouco, 2016, vai aparecer o Townie que não sabe quem é o Flash ainda. Aí, ele vai voltar para o futuro dele, descobrir tudo, até ele chegar no ano 2000, que já levará a essa linha do tempo. Chegando agora no ponto de ignição, Flash em 2016 voltou ao ano 2000, e ele impede o Townie de matar a Nora, e eles voltam para o presente, 2016, justamente alterado, como se a Nora nunca tivesse morrido. Ok, ele salvou ela, não significa então que o Barry agora viraria o Flash em 2020? Uma linha do tempo original 1.1? Não, pessoal, não. Ao alterar algo, quando tentar consertar que vai ser mais uma alteração, nunca vai ser como era antes, pois era natural. Então, como salvar a Nora é alterar algo que já estava alterado, que era a morte dela, vai reescrever a história com base desse momento que levou a tais outros futuros, todos os 15 anos feitos pelo Townie, o Flash vindo em 2013 que não viria, como se agora não tivesse sido assim. Então, o Townie não ficou preso, não adiantou o Star Labs, Harrison Wells e Tess Morgan não morreram, não teve explosão em 2013, muito menos terá em 2020, pois também o Star Labs virou as indústrias Ramon. Ao alterar algo que já era uma alteração, ainda mais um momento que se tornou um ponto fixo, vai emitir muitas ondas de deslocamento temporal, uma ultra-reescrição dos eventos que já eram eventos reescritos do original. Então, nessa linha do tempo, os pais do Barry estão bem, ele não cresceu com a família West, o Joe estava com a vida ferrada, estava rolando uma química no Barry e na Iris. Você vê que puxa coisas parecidas do que era originalmente, mais as da linha do tempo anterior, mais as próprias coisas do próprio ponto de ignição. O Wally West é o Flash dessa linha do tempo, sendo atingido por um raio num acidente de carro. O Edward Clariss, que era o rival, o vilão do Flash, de alguma forma se conectou com a força de aceleração negativa, como também tinha outros criminosos com poderes. Provavelmente, antes do Star Labs ser do Cisco, ainda assim liberou pequenas partículas de matéria escura que foram se espalhando pelo ar. Com tudo isso, justamente, Barry estava perdendo as suas memórias, pois nada da linha do tempo anterior havia acontecido, não é mesmo? Eventualmente, iria afetar o Townie também. As lembranças que ele tinha dos eventos originais, né? Porque ele foi impedido de ficar preso no ano 2000, então ele não sabe direito como foram esses 15 anos e nem as lembranças dele. Mas, logo logo, ele iria ser afetado. Mas, ao convencer o Barry de que isso realmente iria ferrar tudo, nada iria fazer voltar a ser como era antes, Eles acabam voltando para o ano 2000, restaurando uma alteração da alteração que foi alterada. Ou seja, por isso, as coisas depois do ponto de ignição, pós Flashpoint, estavam bem diferentes. Assim como matar a Nora, as coisas ficaram muito diferentes no futuro. Ao matar os responsáveis pelo acelerador, as coisas ficaram muito diferentes no futuro. Assim como retraser o Flash. Assim como depois esse Flash indo salvar a Nora. Assim como depois indo fazer ela morrer de volta. Então, estava muito bruto essas causas. Toda a estabilização que a Speed Force estava tendo que manter e permitir. Então, o Townie mata a Nora. Todas as ramificações da alteração anterior se foram, tendo só o Townie atual lá, o Barry atual fora da casa, o Barry criança longe da casa e o atual do passado em 2015 lá na porta. A história voltou, mas não estava 100% como antes. O Townie pôde voltar para o presente com o Barry, por justamente consertar a linha do tempo, voltando a esse presente, que é por causa do próprio Townie que ficou preso. Então, tem o seu eu lá no passado, obviamente, é a linha do tempo da Nora estar morta. Só que, infelizmente, por ser um resquício do tempo, esse Townie agora, o Black Flash estava atrás dele. E com o Townie estando com a sua Speed Force e sua velocidade bem, sem ter sofrido nada, por que ele não voltou para o seu futuro? Já que esse Townie viu todos os 15 anos que ele mesmo fez, viu o futuro dessa linha do tempo, viu o Savitar, por que ele não foi embora, já que, relativamente, ele estaria em paz? Ele poderia ser um resquício, teria que se livrar do Black Flash, mas o Flash que ele enfrentou por muito tempo, já se foi, e o Flash que ele cria, estaria aí no passado com esses outros problemas temporais. Isso porque, obviamente, a linha do tempo estava completamente diferente do que era antes, antes. Aliás, também, o Ed Townie está morto nessa linha do tempo. Ele se sacrifica em 2015. Então, o Townie resquício, sendo um resquício por justamente isso, e por ter restaurado a linha do tempo, não existe o exato futuro da onde ele veio. O futuro atual era a vitória do Savitar, deixando o Flash quebrado e ausente como herói, uma guerra para as lendas, a crise em 2024, o Flash sozinho em 2056, totalmente arrependido do ponto de ignição, não era o mesmo século XXII do pré-Flashpoint. Não tinha mais a linhagem dos Townies. Por isso, uma aberração justamente esse Townie. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, sempre reveja o vídeo, reveja outros vídeos, não deixe de acompanhar os shorts, os vídeos, conteúdo todos os dias. Muito obrigado pelo apoio. Vejo vocês na próxima. Valeu e fui!